Vamos lá! Muito som! Solta o som! Eu quero ouvir quem tá feliz! Eu tô feliz, eu tô alto astral Tô sorrindo à toa, curtindo numa boa Vou liberar geral Eu tô feliz, eu tô alto astral Tô sorrindo à toa, curtindo numa boa Vou liberar geral Retiflado em minha tristeza Mevo coibido o que é assim Em minha pobre vida, paguei só uma boa mulher Tu presença de bacana pôs o calor Em meu nido, fuiste a boa consequência E eu sei que me has querido Se eu pudesse te amar, quem me dera? Se eu pudesse te beijar, quem me dera? Se eu pudesse ficar com você E amanhecer nos teus braços Você pôde uma noite de amor Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de favor Quem um dia não soube cuidar Viu, gente? Aqui eu dou Viu? Viu meu cabelo? Caça sapatinho e churri Salta aquela minha cabelo